Vambora! So many different things keep running through my head Eu tenho a ligeira impressão que nós estamos na África, né? Ele não deixa andar também Rapaz! Eu confesso que eu não sei onde é que nós estamos, não Conco, rara Eu guardo o chat, pô Será que... Não, mas não é... Acho que era tipo assim, conco, rara Aí o cara assim, conco é congo, pô Eu vou deixar essa aqui e depois eu vou... Adagascar aqui, ó Fazer na moral, né? Dá aquela... Vambora Fazer na moral é chatinha, multi Deixa eu mudar a categoria aqui, peraí Vamos lá, deixa o nitido aqui tocando Vambora É um país da Europa Polônia, Polônia Isso é Polônia Vambora Girls Sofa Sofa Planta Planta De controle De gases Efecto My music Trenal Eu não sei onde é que nós estamos, não, cara Soldiers Cara, mínima ideia de onde nós estamos Não, mínima ideia não, né? Assim, né? Logicamente a gente sabe que é algum lugar que fala espanhol, mas então assim Então Argentina aqui, vambora Uruguai, mané Estou no Japão, né? Japão ou Coreia? Eu acho que quando está mais arredondadinho assim pode ser uma Coreia, né? Real Estate É Japão, você é Japão? Vambora Muito legal, muito bacana o jogo Pô, tá de sacanagem, irmão Tinha um moleque sentado ali, queria ver qual que era o naipe do moleque Agora os cara Simplesmente Mudou uma porra toda, né? Uma porra toda, né? Mudou de Mudou de Mudou de Ah não Me precipitei Podia ter procurado um pouquinho mais Puta merda Eu vi que era N2 ali E eu vi que aqui tinha também Porque os outros eram R e N Porque Camarões também era N direto Precipitação Que isso irmão Que porra é essa Esse borrão aqui Bugado Mesmo bugado né Caraca estamos dentro de uma pista de Fórmula 1 O que GP é esse aqui É do Bahrein Alô Ludi Alô Ludiero Ias Marina Não é do Bahrein O Ias Marina Pô eu acho que o Ias Marina É do Bahrein Não é Não é Porra então dá o papo Diz que você não é do Bahrein De onde é que é Puta que pariu Puta que pariu cara Agora eu não estou lembrando Pô não tem uma bandeira do país Não ia Eu não consigo lembrar Vocês já falaram que não é Se não é Bahrein Pô acho que ela está falando França Será Pô mano eu não lembro Que tristeza Bahrein é a noite Cara não é esse Ah é Abu Dhabi Puta era isso Abu Dhabi Puta que pariu Ah vamos para não esquecer mais também Né cara Eu não sei que língua é aquela ali Bacana Nove da noite hein Showzinho nove da noite Eita Eu estou achando Obrigado Marra Marra Estou achando Que é a República Tcheca Mas eu não sei mano Que isso Dá para tirar o som O zoom Obrigado Está difícil isso aqui E aí nada Nada para dar uma dica aí Eu cacete Será que é uma Eslovênia da vida também Ah não Vou ter que deixar Não tem outra ideia Croácia Puta Eu tinha pensado até na Eslovênia Não estou conseguindo fazer mais de três cara É muito enferrujado que eu estou Macedônia do Norte Não Não O Litsa geralmente é O Litsa geralmente é Tcheca Geralmente é Rua né Mas é Montenegro Obrigado É um país nórdico Ou não Ou não Opa rapaz tá cortado tô achando já que é Noruega opa, é Noruega né, aqui é bandeira vambora tinha cravado já antes de ver a bandeira né que bagunça isso aqui hein, Miraflores Barranco, Surco, Prado tô achando isso aqui meio confuso hein, Miraflores Renueva-te Miraflores tu corazón onde é onde estamos estamos em México onde estamos Miraflores acho que é México, não é? o barrio de Miraflores o barrio de Miraflores não é México o barrio de Miraflores minha mulher está em México agora minha novia minha novia está em México neste momento neste instante minha novia está em México me quedo com Miraflores Miraflores para de passar essa vergonha cara Avenida Francisco hamburguesas o cara o cara faz bagulho de computador e não bota site é duro né Paraguai 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 é Mex ela é México agora sim né geladeira velha obrigado Alvinho só gostaria de convidá-lo amanhã para o Mundial de Futmesa amanhã é o Mundial de Futmesa dentro mentira eu estou todo travado se eu estiver bem o Mundial de Futmesa ai cara é isso que eu me ah está só dois minutos eu queria eu gosto de dois minutos e meio estou sentindo falta desse tempinho extra cara não vai estar lugar não a gente tem que olhar aqui a vegetação e pensar cara não faço a mínima ideia pô fico bolado com aqueles cara que olha o sol olha não sei o que e consegue descobrir né caralho banheiro no meio do nada tipo assim botar o banheiro aqui serve para que irmão faz a porra do xixi no mato ia cagar cagar na água ou cagar no mato se lava na água vai vai eu quero aquela placa ali meu chapa porra porra brincadeira né porra os caras estão de sacanagem com a minha cara caraca o meu boneco o meu é um boneco mulher agora que eu vi depois eu vou mudar também o meu avatar do jeito que eu tô irmão a chance de eu perder na primeira é muito grande geral errando né a geral cai na primeira é isso ah um cara acertou já olha que eu vi que o Manana acertou dois caras acertaram eu tô longe de acertar porra ai eu vou acertar também ai depois que eu acerto ela vai acertar também né porque ai o cara pode colar eu fico assim porque let me know estamos aqui fazendo um duelo contra a galera o R Santos e o Davi Cardoso estão desesperados nessa altura quem vai ser eliminado como o pior da nossa disputa de hoje obrigado Cássio Júnior e ai Davi Cardoso gasta o teu 50 e 50 irmão gasta o teu 50 e 50 Davi Cardoso e ai R Santos gasta o teu 50 e 50 e ai rapaziada oi irmão obrigado querido esse foi sinistro hein gostaram desse aqui ou não essa foi conhecimento tá foi conhecimento tem que dar valor tem que dar valor quando tipo de coisa acontece quando você bloqueia o palpite antes mesmo da coisa acontecer coisa linda hein não boto mais nada porque enfim eu tenho alguma veia competitiva ah os dois caíram o Davi Cardoso e o R Santos os dois caíram bacana o Vitor NG já meteu ele o 50 e 50 desesperado caraca eita iiii cacete mané puta tomei um prejuízo hein agora tem que ter calma fiquei meio desesperado com o tempo quero nem saber cadê cadê minha dica pra gastar meus 50 e 50 vou gastar quero nem saber mané pô bateu um desespero aqui filho let me pin you back down teve jeito irmão tive que gastar meu objetivo é sempre ficar no top 5 pô podia cair logo os 3 agora que já ficava bom pra nós se cair os 3 logo já fica bonito um já acertou né e aí Vitor são os dois Vitor né o Vitor e o Vito Vitor e Vito momento de emoção aqui no jogo porra gastei muito cedo meus 50 e 50 mané tinha muito minuto ainda pra fazer ai ai foi muito garoto mas faz parte também faz parte podia cair os dois agora hein to secando mesmo irmão humm caiu o Vitor caiu e aí Vitor vai cair também vai cair caiu temos 5 restantes o maluco já cravou não é possível mano ah eu vou cravar também uff teve que ser rápido agora irmão ele chegou na placa antes de mim chegou na placa quem é errado conhece puta agora tá difícil hein agora essa é a hora de ter os 50 e 50 né filho é essa hora essa é a hora de ter os 50 e 50 você que tá me ouvindo aí tá na live comigo tem 50 e 50 tá no meio da disputa por que não por que que você não usa logo esse teu 50 e 50 até meu querido e erra pra ver o que que vai excluir aí ninguém vai palpitar nada até agora ninguém palpitou meu Deus cara não faço a mínima ideia ninguém vai palpitar nada tá no meio da quem botou por último tem que cair jogo salvou todo mundo isso é um absurdo vai vou fazer isso também vou dar um lock guess aqui pô, se os caras cravarem ah, eu fui nossa, eu fui eliminado eu não consegui ver nada eu vi que os caras botaram puta que maria vamos observar agora Otosive e Júnior Mendes Otosive e Júnior Mendes ai meu Deus do céu não tá de ai garoto Júnior Mendes você foi o último sobrevivente parabéns por ter vencido a nossa disputa fiquei em terceiro em terceiro lugar vamos ver então como é que ficou a disputa final ficou com Júnior Mendes em primeiro Otosive em segundo eu fiquei em terceiro Lucas Castro Andrei Navega Vitor e a galera toda ficou ai pela sequência parabéns viu Júnior Mendes você acaba de ganhar um abraço você que tem um gatinho pelo visto tá viciado no jogo pelo visto o Júnior Mendes é viciado no jogo você percebe que ele tem aqui uma foto personalizada o rapaz é viciado Júnior Mendes não 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 tem que ser outras pessoas espera ai se você já jogou eu peço que não não entre de novo tá Júnior Mendes como ganhou pode ficar mas você é um monstro Júnior Mendes você é um monstro Júnior Mendes você é um monstro consideração com os outros do chat parabéns irmão já cravaram? eu nem como é que pode rapaz eu vou cair na primeira meu Deus fodeu vou cair vou não né a primeira não cai mas né pai tá off não Gabriel Brunetti segura ai só por causa disso eu vou comer um um aquele que quando você come um você come mais de um sempre não é possível comer um só só porque tu me provocou ah isso que eu tô fazendo é o maior canalista do mundo irmão caralho maluco já cravou mano pô não consigo avançar muito só avança de pouquinho em pouquinho obrigado bora fala Calvão boa noite é esse moleque tá passando todas em primeiro moleque é muito rato pelo visto também é um mais um que tem foto lá né puta eu não sei mano bora vocês quando comem esse biscoitinho aqui vocês comem ele inteiro ou vocês comem pela metade e depois vão comendo assim ah eu errei não é esse caralho quase dei um mole quase vacilei é isso mano dá nem pra comer um bagulho que já vai pra outro porra ai mais uma vez no top 3 tem que valorizar o meu trabalho também eu posso não ter vencido a última caralho não dá nem pra abrir a porra do bagulho aqui calma aí parceiro caralho caralho mano fudeu eu perdi não deu tempo caralho os caras foram muito bem mané vamos continuar acompanhando parabéns ao kart e ao rafael os caras são bons falei que eram os dois que iam chegar né e aqui que houve kart vai ganhar mais uma mais uma pros dois isso é canadá e os dois os dois os dois os dois os dois os dois vamos ver na hora de bloquear os dois vamos ver se é certo noruega noruega kart caralho mais uma vez ganha um cara que tem foto né mais uma vez ganha um cara que tem foto e de novo eu caí na terceira posição muito bom que tem foto Obrigado.